Nessa semana, a Polícia Militar aqui em Medianeira, região, atendeu diversas ocorrências, nós gostaríamos de dar destaque, que foram um total de seis cumprimentos de mandado. Nós tivemos diversas pessoas procuradas pela Justiça, que foram capturadas pela Polícia Militar, dentre elas, pessoas inclusive ligadas a roubo de cargas, homicídios, que foram já divulgados em toda a região. Isso graças a um trabalho de investigação do nosso equipe Velado, quanto da participação da comunidade nas denúncias anônimas. Nós tivemos várias pessoas informando do paradeiro dessas pessoas, que foram presas durante essa semana, seis no total. Tivemos quatro ocorrências de apreensão de drogas para consumo. É aquele pequeno usuário que às vezes incomoda a vizinhança, está lá numa praça pública. As equipes de rádio patrulha estão, e também rotam, estão dioturnamente nas ruas e estão realizando abordagens, identificando essas pessoas e realizando a apreensão do material e na sequência a laboratura do termo circunstanciado. Também outro dado importante foram duas situações onde foram presas armas de fogo. Uma delas, inclusive, a pessoa próxima aqui da companhia, efetou disparos, correu para tentar se esconder aqui dentro da companhia, um fato bastante inusitado, mas foi preso e a arma apreendida e encaminhada para a delegacia. Nós tivemos também a recuperação de três veículos roubados aqui em Medianeiro. Dois fatos que aconteceram no mesmo dia e logo na sequência as equipes foram fazendo o cerco e os marginais acabaram abandonando os veículos e se evadindo. E os veículos foram recuperados. E nós gostaríamos também de chamar a atenção que nesse final de semana nós tivemos três prisões por embriaguez ao volante e uma situação de perturbação da tranquilidade. Gostaria já de chamar a atenção que na semana que vem nós estaremos iniciando a operação carnaval. E é importante deixar bem claro para a comunidade que esse é um período de festa, um período de recesso que as pessoas tiram para se divertir, para descansar, etc. E nós percebemos que um aumento nessa situação, tanto de perturbação da tranquilidade quanto da embriaguez ao volante, acontece nesse período. Então a Polícia Militar, eu gostaria de deixar bem reforçada essa situação, não está aqui para coibir, para impedir a diversão, para impedir que nenhuma pessoa possa descansar e desfrutar desse feriado, desse período. Mas o objetivo da Polícia Militar é a segurança da comunidade. Então se você vai conduzir um veículo, não beba. Se for beber, não dirija. Isso é para a própria segurança de todas as pessoas. Então, como resumo dessa semana, nós tivemos prisão de 10 pessoas, foram seis termos circunstanciados, lavrados, foram oito veículos apreendidos em situações administrativas, ou por falta de documento, etc. E nós tivemos também três veículos recuperados de roubo. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez as equipes do Velado, da Rotam, da Rádio Patrulha e de toda a área da Segunda Cia, que é pelo empenho desses policiais que estão diuturnamente nas ruas, que nós temos tido esses bons resultados. E é comum vocês observarem toda a imprensa a apreensão de armas, de drogas e prisão de pessoas procuradas pela justiça. Música